Porra, Magrinha, você dá pra lá, gente Você dá pra lá, quando o jogado perde tudo Vou pra outra Vai de caralho Caralho, tomei, vai de um lado você Ó, ó, vem atrás de mim, eu vou descer assim o dedo todo Só vem atrás de mim Vamos lá 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.